E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Galera e o vídeo de hoje tá sensacional, olha isso, nós estamos no nível 7 com 9% do megalodonte Vamos partir com tudo aqui pra gameplay aqui, que nosso objetivo é pegar o papaizão aqui né Tubarão, papaizão, vamos ficar sinistrão, beleza galera, tem esse evento aí de pegar os humanos aí Mas vamos que vamos aqui, vamos na nossa objetivo aqui Depois a gente vê esses negócios de evento aí, que porra, não dá certo, entendeu? Conto com o apoio de vocês aí galera, o YouTube hoje não notificou o meu vídeo de Tubarão Word, ficou zoado o vídeo Então vai lá galera, dá um apoio lá, dá uma assistida no meu vídeo aí de Tubarão Word aí pra fortalecer Que porra, ficou zoadão mesmo galera, zoadão mesmo, mas vamos que vamos, vamos lá E você que não é inscrito também, dá essa moral e se inscrevendo aí, beleza, botando o like aí, vamos que vamos Vamos pegar logo essa menina aí, vamos pegar ali, show, isso aí Vamos lá, não custa nada participar do evento assim devagarinho né Vamos lá pro oceano gelado aí, e vamos sapecar tudo que tem direito aqui, show, olha isso Pega rapaz, esse tubarão é muito massa cara, imagina o papaizão Galera, deixa aí no comentário aí, qual é pra vocês o melhor de todos aqui do Hungry Shark Evolution Deixa aí, deixa aí pra gente poder ver, ter essa discussão aí, beleza? Então cada um tem uma opinião, entendeu? Eu até agora tô achando o Megalodonte Eu achava o Tubarão Branco, mas o Megalodonte é melhor Agora eu não sei se tem um melhor do que ele né Entendeu? Igual no... Opa, gelei ele, gelei Comi o geladinho, comi o geladinho, viu? Moleque, show, pega tudo aqui ó, beleza Vamos lá, pega essa rapaz aqui ó Peguei ele de novo rapaz, que que é isso? Eu quero esse tubarão hein galera, esse tubarão é mío, tem muito top mesmo Mas vamos lá, vamos com tudo aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer aí galera, vamos ver Nosso objetivo é pegar o máximo de... Pegamos ali, tudo ali ó, show O máximo possível de nível aqui galera, o máximo possível Pega, pegamos, show Show de bola, pra gente poder desbloquear logo o papaizão né Falaram pra mim que o papaizão é 150k de ouro, nós temos 70 Tá ruim né, tá ruim Então a gente tem que focar pra pegar mais Senão não vai dar Pegou aqui ó, pegou essa bola de... Essa parada ali que explodia na gente no Tubarão Branco Pegamos outro geladão aqui, outro tubarão gelado aqui Que eu esqueci o nome dele Outro... Moleque tá top hein galera, tá muito bom, muito fácil Fui, fui teletransportado pra lá, beleza Então vamos no oceano de lava né Tá, não acredito Come ele, isso aí moleque, show Pega eles aí todinhos, subimos aí Hum... Não vamos bem Ah, não queria e fui Pega ali, pegamos Pelo menos pegamos o... Balãozinho ali né galera Vamos lá, vamos partir pro outro lado Pra gente ir pro oceano novo Aquele oceano top lá Que foi essa atualização que teve agora né E lá dá muito recurso pra gente Pegamos aí um otário ali Sem querer nós pegamos ele Mas vamos que vamos né Porque aqui... Aqui é insanidade né galera Que que é isso? Pega, pega, pega tudo ali ó Pega eles ali Pega aí, rapaz Vem brincar aqui na nossa praia aqui Nada rapaz Não tem essa porra de praia não A gente só pega tudo que vem na frente Entendeu? Tá pra cá lá ó Cuidado, Tubarão Você porra Quer ficar nadando no meu lugar aqui filho Aí não dá né Tem a foca ali né cara A foca que eu não consigo Matar ela Beleza Falar que eu tenho que dar na cara dela Tenho que dar na cara da foca Hihi Deixa ela virar pra mim aqui Ela não vira Safada Pega ali então aquelas duas meninas ali Vamos lá Destrói esse barco aí Ah, esse barco eu não destruo né Impressionante Pega o Tubarão Branco Show Rapaz, que isso Os caras tão obedecer Os caras tão de abuso com a gente cara Não respeita o Tubarão Branco Não respeita o Megalodon Pega ali Outro Show Nunca vi isso Porra Vamos lá Vamos descer aqui Vamos por tudo aqui pra baixo Aqui Vamos ver o que tem de bom aqui Pá Vamos subir Vamos subir que A gente tem que O nosso objetivo ali Pra poder pegar Bastante recurso Nadando contra a maré Isso não pode Mas o Tubarão é gigante né Vai até onde a gente quer Quem manda somos nós aqui Nessa parada aqui Essas bombas aqui que prejudicavam a gente Olha isso que a gente faz com elas Come elas mano Que a gente come elas Então galera Baixa esse jogo aí Deixa o like aí você que Pô, Febre de Ouro Eu tenho que pegar aquele Tubarão que tem ali Cadê ele Tem um Tubarão nojento aqui Esse aí safado Toma Cai na Febre de Ouro lá Boa Ih, aqui ainda vem com a Febre de Ouro Olha isso Travou Aí não Aí não Vamos lá Pega tudo aqui Beleza Show de bola Olha isso Nós já estamos com a pontuação Legal Isso é muito bom Agora eu não sei se eu bati na cara dela Vamos ver Ai, ela não vira de frente não Safada, viu Saquei Saquei coia dela Só que ia vir na trairagem Pega essa porra toda aí Pega esses Peixes ali que Eles ficam furando a gente Cara, eles ficam furando a gente Tira bastante vida da gente Vamos lá Pega tudo aqui Beleza Show Ih, outra Febre de Ouro Rapaz Será que aqui é um macetinho Que toda vez que eu venho pra cá Deia a Febre de Ouro De repente tem um esqueminha aqui, né galera De repente tem um esqueminha aqui E a gente não sabe, né Olha isso, rapaz Pega a Febre de Ouro aqui em cima, cara É impressionante Olha a quantidade de pontos que a gente faz Já estamos com 8 milhões de pontos Isso é sinistro Vamos lá Vamos com tudo aqui Desce ali Pá Pegar aqui Beleza Vamos voltar aqui pra cá Que tem um Tão de cardumizinho aqui Que louco Olha isso Que massa Pega essa bomba aí Ainda não vi aquela outra bomba, né Vamos lá Vamos lá Boa Isso aí, galera Isso aí Febre de Ouro Beleza Pega tudo aqui Tudo que tu vê aqui na frente Que tu pega Vamos passar pra cá Isso Ó, rapaz Agora sim Agora ficou legal Olha isso Pega tudo aqui, ó Show Não fizemos uma pontuação Boa Vamos estourar essa bomba aqui, ó Rapaz Não adiantou não Viu? Quanto levou de vida Nossa Eu pensei que ia destruir ela E ia ficar por isso mesmo Já que eu tava na Naquela proteção ali Mas não dá Não dá Já vimos que não dá Ih Essas merdinhas aqui Viu, galera Geminha aí, ó Show Pega o tubarão aqui Pega esse tubarão Ha, 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 ha Moleque Febre de Ouro Beleza Desce aqui Olha esse quanto peixinho tem aqui Pega tudo Caraca, peixe esse aqui Show Pega ele Boa Deu uma pontuação legal pra gente Esse peixe ali, hein, galera Deu uma pontuação legal 10 milhões Rapaz Que que é isso? Será que a gente vai bater o recorde hoje? De novo? Cada gameplay é um recorde, galera? Que que é isso? Aí não Aí o tubarão pira, né Cada gameplay é um recorde Ha, ha, ha Agora que eu vi, cara Agora que eu vi Que vamos com 10 milhões ali Pega tudo aqui Show Rapaz Travou aqui Esse jogo Sei não Ele tá meio bugado, cara Tá meio bugado Opa Quase que eu caí naquela bombona ali Aquela bombona ali Ah, viu Foca na missão Foca na missão Bati na cara dela Tu viu Apareceu logo a mensagem ali Da hora Vou pegar esse esquema aí Pra Arrebentar ela Vocês vão ver só Vou fazer um vídeo Destruindo todas as focas Que tem direito Pra ficar insano aqui Ah, aqui tinha que pegar Febre de ouro aqui Que aqui naquela hora Deu bom, ó Naquela hora deu bom Olha isso Show Pega tudo ali, ó Beleza Vem pra cá, ó Isso, moleque Olha isso Pega eles Pega eles Pô, não serviu Ponto legal aqui não, hein, galera Que porradão Que eu dei na cara dela, hein, galera Ha, ha Ah, moleque Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Apoia aí a série aí, galera Se inscrevendo Deixando o like Assistindo o vídeo Valeu, galera Dá essa moral aí Conta com o apoio de todo mundo aí E vamos que vamos Tem dois minutos ainda nesse oceano aqui Dá pra gente brincar bonito aqui Que Eu quero bater o recorde, galera Eu quero bater o recorde Quero fazer muito ouro aqui Pra gente poder já Quando ficar full do megalodonte Poder pegar o Papaizão Vamos pro Pro Objetivo, entendeu Ah, não Aquele ali a gente tem que voltar Tem que meter o pé Tem que meter o pé aqui A gente não pega ele, né Cara, como é que a gente não consegue Pegar aquela parada ali, cara Olha isso Ah, meu Deus Já tava ficando como Nervoso já Porra, o tubarão não pegava aquilo ali Vamos subir, galera Vamos subir que Aqui tá sinistro aqui Que porra é essa que tão tacando ali na gente Que porra é essa que tão tacando na gente ali, galera Que isso aqui Vamos meter o pé daqui Que eu não sei o que que é A gente não pode morrer aqui de bobeira, né A gente não pode morrer aqui Vamos com tudo Boa Opa, show, galera Show Rapaz Bate na cara dela Bate na cara da neném Isso aí Boa Pega aqui Vamos voltar aqui Beleza É, galera Será que a gente consegue? Nós 15 15 milhões Aí seria top demais Seria muito top, galera Olha isso, hein Olha isso Olha como pontuação que nós já estamos Hehehe Moleque Beleza Eu quero bater Ah, febre de ouro de novo Febre de ouro, galera Febre de ouro Vamos cair pra cá, ó Ih, moleque Olha isso Olha quantos Rapaz Que isso Não, pensei que era muito aqui Mas não deu muito, não Deu pouco, rapaz Deu pouco Mas tá bom Tamo bem na fita, cara Tamo bem na fita Tem 1 minuto e 40 ainda aqui Cara, aqui dá muito esqueminha, cara Pega esse tubarão gigante aqui Show Pega ouro ali, ó Rapaz, já já a gente vai pra outra febre de ouro, hein, galera Já já nós vamos pra outra febre de ouro Aí já viu, né Febre de ouro de novo aqui A gente vai subir pra... Aí, febre de ouro Ah, tubarão branco Não trava ali, não Tumegalodonte Mas vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Beleza Pega tudo aqui, ó Isso, pegamos ele grandão ali Show Aí sim, aí sim, galera Boa Isso aí, olha Já temos já Quase partindo pra outra febre de ouro, hein, galera Tá quase partindo pra outra febre de ouro Pegamos tudo aqui Esses peixes ali Meu Deus do céu, cara É carne de pescoço, cara Quanto é chato aqueles peixes, cara Vamos lá Vamos com tudo Uh, moleque Beleza Pega ali, pega ali Beleza Geminha, show Geminha é sempre bom, né Então a gente vem aqui Com tudo aqui pra cá Pô, pensei que a gente já ia pegar outra febre de ouro Mas não deu, não Batemos na cara dela Ela dá mole ali A gente pega ela de mole, de boa Ó, de novo Vamos descer aqui, pá Vamos pegar aqui Cadê ela? Já fugiu, né? Já fugiu, safadinha Já fugiu Sabe que a gente ia te derrubar, né? Vamos lá Vamos lá Cadê ela? Ela tá aqui Vamos pegar ela aqui Nada Pega nada Rapaz, o sangue tá indo embora rápido, hein, galera O sangue tá indo embora rápido Então vamos subir aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar a febre de ouro aqui em cima Pra gente poder fazer Uma pontuação maior do que a outra E vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Beleza Acho que agora vai, hein A pontuação aqui, ó Febre de ouro Beleza Pega tudo que tem aqui, ó Show Vamos passar pro outro lado aqui, ó Galera Que sempre tem alguma coisa aqui Do outro lado aqui Isso aí, beleza Pega esses peixinhos todinhos aí Rapaz Acho que a gente vai passar, hein, galera Acho que a gente vai passar O nosso recorde Que isso Toda gameplay é um recorde, cara Toda gameplay Ha, 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 moleque Aí sim Aí é sinistro Olha isso Rapaz Que que é isso Pega tudo aqui Pega tudo aqui, pô Podia ter uma Aquela remega febre, né, galera Pegar aquela ex Uh, rapaz Quase Não passei agora Mas Vamos ver aqui Falta pouco Ih, aqui tem muito peixe por aqui, cara Eu podia ter entrado aqui antes, né, galera Vamos passar aqui de novo aqui É porque tu fica batendo nas paredes aí Aquela porra atacando fogo na gente Nossa vida vai pro caralho, né Por isso que não é bom vir pra cá Vamos meter o pé Vamos meter o pé daqui Ela aplicou na gente, cara Safadinha, viu Atacou a gente não respeita Ih, ih, ih Vamos lá Beleza Ali na cara dela Isso aí Galera, deixa o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Vai ser de extrema importância aí Pra ajudar o canal Beleza Vamos lá Vamos que vamos que Tubarão precisa muito de vocês Muito mesmo, galera Isso aí, ó Isso aí Olha isso, ó Olha isso Nosso recorde Batendo nosso recorde aqui, galera Olha que lindo Olha que lindo Ih, ih, moleque Que lindo Que show Beleza Beleza Vamos lá Vamos com tudo Já mais 17 segundos ali A gente vai ter que E... Puta, esse ano, né Vai acabar nosso tempo aqui Aumentou pra 20, cara Deixa no comentário aí O que que faz O que que a gente tem que pegar Pra aumentar O nosso tempo aqui no... No oceano, galera Deixa aí no comentário aí Que vai ser de extrema importância aí E... Vamos que vamos Vamos bater nosso recordezão aqui E... Ouro Olha quanto de ouro nós já pegamos, cara Muito top Febre de ouro aqui, ó Travou Mas vamos lá pegar esse... Megalodonte aqui Não sei se é Megalodonte Tubarão branco Que ele se parece pra caramba, rapaz Isso aí, beleza Vamos lá Já bati o recorde, galera Tô feliz, ó Fomos jogado por outro mapa Beleza Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos pegar esse peixe aqui Elétrico Se morrer aqui Eu vou parar, né, galera Já fizemos o objetivo aqui Da gameplay de hoje Que é a busca do... Papaizão E vamos que vamos, né Vamos com força máxima Será? Vamos lá Vamos lá Vamos devorar a porra toda aqui Que... Aqui o... O bagulho é louco Aqui não tem tempo ruim Baixa o jogo aí Você que não tem esse jogo baixado ainda Ah, galera Na... Uma mordida que ele me deu Ele destruiu, cara Veio do nada o papaizão Ah, eu vou te pegar Tu vai ver só Eu vou te pegar Ué, galera Maior pontuação Ah, pensei que tinha bugado a parada ali Olha isso de ouro, cara Muito top mesmo Vamos voltar aqui no começo aqui Vamos ver se não entrar propaganda, né Aí a gente... Opa Novo recorde 17 Show de bola Não subimos o nível, galera Não subimos Tá muito difícil subir o nível Impressionante Mas, galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí